O que é? O que? Não está filmando nada O que é isso? É outro cabelo 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 Desse jeito Meu Deus Nossa, 5 horas da manhã Só sorrindo Só sorrindo Vamos, Doutor Vamos Dá um cheirinho aqui O que é essa cara de barro? O que é essa cara de barro? O que? O que é essa cara de barro? Que delícia, que gostoso O cheirinho aqui O que era essa? Hã? É? Cadê o banguelinho? Cadê o banguelinho da mãe? Cadê? Cadê o banguelinho da mamãe? Cadê? Cadê o banguelinho da mamãe? É? Vê a minha mamãe Hã? Gostoso, olha o papai aqui Gostoso 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 Gostoso